Com um belo estande mostrando lançamentos, muitas motos customizadas e novidades tecnológicas, a Yamaha agradou no salão. A Yamaha Motor do Brasil apresenta uma série de novidades e atrações no Salão Duas Rodas 2019, que acontece em São Paulo. Até amanhã! Nesta edição, a Yamaha extrapola os próprios limites e se espalha por outros pontos do Salão Duas Rodas, proporcionando uma série de experiências aos visitantes e clientes. São 44 modelos diferentes de motocicletas expostas pela marca em quatro áreas. Nos 1.500 metros quadrados do estande principal, estão os lançamentos. Logo na entrada, a inovadora Niken, com suas três rodas e seu novo sistema de suspensão LMW. Com duas rodas dianteiras, ela apresenta o sistema Lean Multi Wheel, que tem como objetivo melhorar conforto e segurança, mantendo o prazer e a emoção de se pilotar uma motocicleta. No palco principal, está exposta a motorroid, vinda direto do Japão, especialmente para o Salão Duas Rodas. Símbolo do futuro da Yamaha e da locomoção sobre duas rodas, esta motocicleta inteligente é capaz de auxiliar o piloto em inúmeras situações, combinando avançadas tecnologias de reconhecimento de imagens, robótica e inteligência artificial. E as tecnologias já empregadas nas motos da linha urbana se fazem presentes nos scooters NEO e NMAX, no centro do estande. As Factor e Phaser têm lugar cativo próximo do palco principal. Tem ainda as áreas temáticas de on-off-road com modelos Crosser ABS e Lander ABS e espaços reservados para ícones da marca como MT Series Família Master of Torque, Tracer 900 GT e a Super Teneré 1200. Há uma área Yamaha Monster Energy com as novas R3 ABS. Os visitantes têm até a oportunidade para mostrar suas habilidades no videogame. Tchau, 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 tchau.